Ela quero perguntar uma coisa Ela me quero agora Ela tá mexendo a cintura Senta, senta Ela fala fica calmo Senta, senta Ela quero saber o que fazer Hoje a noite pro que Ela diz pequeno e cato Quero ver mi malo Senta, senta 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 Fazer, fazer Escuta, eu te quero muito tempo Pra falar mais contigo Continua a mexer Nos amigos tamo vindo Tira muito tempo Agora Não me leva é mau Você tem que sair Não fica nervoso É ver da boa maneira Ela quer saber o que fazer Hoje a noite pro que Ela diz pequeno e cato Porque eu quero ver mi malo Senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta Senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta, senta